De lhe perguntar se tomou conhecimento da informação veiculada pelo semanário Folha 8, que diz respeito à sua pessoa. Sim, eu não li o material, mas familiares meus e pessoas amigas que leram o artigo, a entrevista, falavam-me do seu conteúdo. Claro que fiquei espantado. Bora. Seis ninguém, seis ninguém, seis ninguém, seis ninguém, seis ninguém, seis ninguém. É certeza que não sou eu, que nem morrani, a lua é papai. Não vale a pena me empurrar pro problema, saltaste a corda boa agora no maia. Essa xibala não tem meu sangue, não tem meu flor, não tem meu chão. Se tá cantando, tipo Damásio, ou dança tipo Yuri da Cunha. Fala a verdade, irmã, onde que foste? Português ordeia, deixou pro qualquer outro, mas não da minha. Seis ninguém, não tem a manada. Seis ninguém, seis ninguém, seis ninguém, seis ninguém, seis ninguém. É certeza que não sou eu, que nem morrani, a lua é papai. Vai só, vai só, vai só. Esse é que a nega não é meu, o da nega não é meu, vai ser não. Pensa, macongo é macongo, louco, a bandida surra que numo quilombo. Num cumprido, mambo, xicote, se mexe em casa de marimbondo. A noite é número um, fagou, as rumas de quatro, a capaça, a basou. É que ter paciência e ter que continuar a procurar o seu pai. Porque pelos dados que ela apresenta, a pessoa que ela procura é outra. Não é o senhor José Eduardo Santos, sou eu. É certeza que não sou eu, que nem morrani, a lua é papai. Canta tipo o Damásio, dança tipo o Yuri da Cunha. Veste tipo o Guedas, esse estrope, esse é cantor que não é meu. Ai, ué, ai, canta tipo o Damásio, dança tipo o Yuri da Cunha. E aí, ué, ai, canta tipo o Damásio, dança tipo o Damásio, dança tipo o Damásio, dança tipo o Damásio. E aí, ué, canta tipo o Damásio, dança tipo o Damásio, dança tipo o Damásio, dança tipo o Damásio. Parece que te vê aí com um talento também, és cantor? Quero ser cantor. Quero ser cantor. Tu estás aqui nesse afanato, como que viste a passar aqui? É que eu morava na casa dos meus pais, tirava as coisas dos outros, pedia. O meu pai não comprava, então comecei a tirar. Depois, houve um dia que ele viu falar deste centro, deste afanato, então decidiu me trazer aqui. Trouxe-me num domingo.